Com a nova leva de Collabs, hoje a gente vai trazer uma Collab diferente. E aí a gente vai misturar agora o Edgar do Brawl Stars com o Karun. A nossa querida Colette vai virar a Momo Ayassi. Confira comigo. E aí Que ela me alterar! Queira, o Karun. E aí E aí Bacará, nada, o Kira, a dor, senão. Ai eu te deixo, o Kira, o Karun. O Karun. Niles